O seu Erasmo Félix, ele é oriundo de Pernambuco, mas mora aqui em São Paulo e também aborrecido com essa história da telefônica fazer uma cobrança indevida, usou os serviços aqui da J. Camilo Advogados Associados. Eu queria que o senhor nos revelasse um pouco o que o senhor acha dessa situação, senhor Félix. Ela foi sempre abusiva, que Deus e o mundo sabem. Que você pagar uma coisa que você não comeu, não bebeu e não consumiu. O consumo é obrigatório, agora aquilo que não é consumo jamais poderá ser cobrado. E é uma cobrança indevida verdadeira? Verdadeira, essa é verdadeira. Só o governo que não sabe até hoje. E o senhor recomendaria as outras pessoas fazerem o mesmo? Por isso nós estamos trazendo inclusive a família e os demais companheiros para entrar com a ação contra a telefônica com referência à cobrança abusiva. Por isso nós estamos trazendo inclusive a família e 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 a família.